E Hermeto Pascual, né, Leandro? Estamos aqui em La Plata, sexto show da turnê, há mil pelo mundo, muito contentes de fazer essa turnê aqui com o Bill Smith, com o Leandro Quiroga, com o Aileen Pascual Bahia. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, que eu vou pedir pro Aileen Pascual Bahia, pra você ver como ele é a cara do pai, pra ele vir aqui pra olhar pro Bill, pra você ver como ele é, ele é o assistente de pau, é o pai todo, né, a cara dele, a equipe nota Bill, fazendo um som maravilhoso, Marcelo Duraço. Isso, todo mundo aí, estamos fazendo um som bem solto, como a gente fala, um som bem solto, agora com o Du, e aí daí assim, daí pra frente.